Mais um dia que começa, vamos ver, vamos abrir aqui, vamos ver como que tá os cachorrinhos chegando em casa. Ui, o cachorrinho tá animado, calma, 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 olha como que tá surgindo o meu tudo. Calma, cachorrinho, olha, olha, não fica bravo, olha, esse é bravinho, ele é bravinho, né? Bom dia, cachorrinho, olha lá, bom dia, cachorrinho bonito, bom dia. Bom dia, vamos brincar, cachorrinho, vamos brincar, vamos achar uma brincadeira pra vocês? Vamos achar uma brincadeira pra vocês? Tão animados? Tão animados, cachorrinhos? Olha lá, o outro amiguinho ficou lá, foi atrás do carro lá e ficou lá. Tá voltando, amiguinho? Não, cachorro, calma, 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 cachorrinho. Tudo bem com você, cachorrinho, tudo bem? Calma, pronto, agora chega. Sem pular, sem pular, sem pular, pronto. E você gosta de ficar pulando, cachorro? Olha lá, vai lá brincar com seus amigos. Olha lá os amigos. Olha, vai como que ele deixou? Xujibá? Esse cachorro aí, esse cachorro gosta de pular. Olha esses dois. Que bonitinho, tá brincando. Tá brincando esses dois. Vamos achar uma brincadeira pra vocês fazerem? Vamos? Vamos achar? Vamos achar um pauzinho aqui, ó, pra eles, ó. Achei um pauzinho aqui, ó. Um pauzinho aqui, ó. Pula, mas... Ai! Nossa, o pauzinho quebrou! O pauzinho quebrou! Não sei se deu pra filmar. Olha lá. Vou pegar um pauzinho maior, senão eles vão pular na minha. Vamos achar um pauzinho maior. Olha lá. Cadê o encano com o pauzinho lá? Olha lá. Olha. Olha. Isso. 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 Muito bem. Olha lá. Já levou o pauzinho. Olha lá. Já levou o pauzinho. Vamos achar. Olha lá. Olha lá. Vamos pegar outro pauzinho aqui, ó, pro Max pular. O Max pula muito forte. Vamos ver. Max. Max. Olha, eles estão brigando por um pauzinho lá. Olha lá. Olha esses dois aqui. Psh, psh. Olha, Max. Pega, pega. Ah! Tudo bem? Que lindo. Que lindo. Que coxada que ele deu. Que bonito. Que bonito. Ele deu uma coxada. Olha esses dois. Olha esses dois se divertindo com o pauzinho. Chegou a quebrar o pauzinho. Nossa, vida. E olha, hoje faz dia de chuva. E hoje, hoje vai dar um solzinho. Olha. Olha que bonito esses dois. Que lindo. Que lindo. Que lindo esses dois. Olha. Olha. Que bonito. Olha. Que bonito esses dois. Olha. Olha que tem mais um pauzinho. Max. Max. Vixe. Pula muito alto esse Max. Ele é atento. Sai. Não, não. Não é pra brigar. Parou. Seis dois. Dois filhotes. Pega o pauzinho do Max. Olha. Esses dois começam na brincadeira. E vai querendo virar briga, né? Olha lá o Max com o pauzinho. E já vão se interessar. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Três nesse pauzinho. Que bonito. Isso. Muito bem, cachorrinho. Muito bem. Ó. Que brincadeira. Ó. Ó. Tá até roncando. Tá até roncando. Muito bem, cachorrinho. Muito bem. Então tá bom. Tchau, pessoal. Continua assistindo nossos vídeos. Tchau, tchau.